Olá, eu sou o Luís Ramos, vou apresentar a obra chamada Sem Saber e Nem Escrever. É uma obra que vem de um exercício já desenvolvido noutras exposições. É uma espécie de ensaio visual, mas horizontal, uma espécie de manifesto à horizontalidade. Sem saber nem escrever, porque normalmente é uma expressão usada quando alguém atinge um certo resultado, mas ao qual não lhe é atribuído o mérito. E eu acho esse espaço muito bonito, e é por isso que eu decidi usá-lo como título nesta obra, porque também é um espaço gerado por mim, mas que nós não temos, de certa forma, os instrumentos necessários para o ler. E é esse espaço que ele trata aqui. Ele reconfigura materiais que são normalmente usados em salas de ensino, transformando o plano vertical num plano horizontal, nós temos todos acesso aos mesmos instrumentos. E é um espaço que eu aproveito já para convidar as pessoas a tocarem e a pensarem também com as mãos, não só com os olhos.